Tem uma porta aberta aqui ó, aqui ó, sério Ó, eu vou tentar lá em cima fortificar os dois Fecha a porta aqui, fecha a porta aqui, sério, porta aqui, sério Já já gastou tudo? Já já gastou tudo mano Porra, não vai dar pra eu subir lá em cima, não vai dar pra eu subir lá em cima Então sobe lá embaixo, otário E aí fortificou tudo Fica olhando pra cima aí se eu vi É mano, coloca você em força aí velho, ninguém colocou Não, não, o cara reconectou, conectou depois Vai aparecer no próximo ano O Jão é loucão ali, Jão Cara, ele já tá dando um tiro Eu tô estourando as caixinhas de som aqui mano, tocando música Vai dar um ruim isso aqui Vai, já deu merda Nossa gente, nossa que horrível Já deu merda Já deu merda A gente construiu o lugar onde vamos morrer Ninguém na câmera Eita, beleza, pera aí Eu vou olhar a câmera, olha isso Tô olhando, tô olhando Ó, já peguei um cara ali ó Ó, marquei dois ali ó E eles destruíram a câmera Mas dá pra saber de onde eles tão vindo Hum Então vai Drizze Fica ligeirinho aí Deixa eu só fazer uma Aí Põe um carrinho aqui ó Vou botar uma câmera dentro desse lugar pra quê velho? Segura aí Drizze, segura aí Ó, marquei mais um ali embaixo Tira por aqui Eles vão vir ali pelo Jão É, pelo Jão mesmo É vida louca, Jão Se prepara aí Ih, Jão, vamo vir por aí, Jão Foi o cara, rapaz Boa é Ih, Jão, matando sozinho Vida louca hein, Jão Quem tá mandando atirar ali? Você, Jão? Puta Só pra quebrar pra eu conseguir atirar daqui também Vou dar uma olhada na câmera Vê se eles vão querer inverter por causa do Jão Opa, opa, opa Peguei um no subsolo ali Ai, filha da puta Derrubou a câmera Na hora que eu ia marcar ele Viado Tira um no subsolo, mano Tem, sério? Não, não, tem, tem aqui Então vem pra cá, mira tu, mira tu Acho que não, velho Ih, cuzão É fuso, é fuso, é fuso que tem aí Que da hora ver a treta rolando nessa câmera Puta que pariu Oi, estéreo, eu vou abrir aqui e você fecha daí Aonde? Não vai, vai dar a volta? Ai, 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 ai Esse gritinho Nossa, eu consegui escapar, mano Eu fiquei cego, só fiquei apertando tudo quanto é botão Cuidado que ele tava ali Ele vai entrar por lá, se vocês querem ajuda aí Você viu que tá aí embaixo da escada aí, né? Não, fiquei dentro, mano Caralho, o João matou todo mundo, velho Tem um cara agachado dentro Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Tá aqui na minha frente aqui, sério, na minha frente, lá embaixo Eu não, esse foi que ele morreu Ah, tá Driss, cuidado aí que o cara aí no espanhol Tem mais não Tá ali com o estéreo Eu vou tentar manotar ele Tá mais simples Tá aqui, tá aqui, tá aqui Matei no gás, mano Sou bom demais Eu vou ler isso na live Eu roubei aquele o estéreo com o gás O estéreo derrubou o cara e eu matei ele com o gás É, o bagulho morreu aqui, tio Voltou, 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 galera Para Chief Fake? Sim Porra, sobrou só o Thatcher, ah não, sobrou o Fermat Ficar tiro de 12 na cara desses otários O cara perguntou se era eu, agora eu vou falar que sou e ele não vai acreditar Terceiro andar também não é não Ano do meio Adoro no meio Ano do meio também não, ah achei, achei Tá no mesmo lugar nosso cara Cara, eu quero explodir todas as coisas ao redor desse pico aqui Deixa eu ver quais são as brechas desse lugar Se eles não fortificaram vai ser fácil da gente entrar Eu tô com o Thermite Não entrei não, não entrei não mano, tem a outra entrada lá que vai sair Aonde eu e o Stereo tava Lá só tem 2 saídas só da volta aí Peraí ó, virar na esquerda aí Aqui? Então peraí que eu vou colocar bomba aqui Não vai não Deixa eu mandar carrinho, deixa eu mandar carrinho, peraí Marca os cara se eu conseguir direita Ó, tem um cara na, ele tá na direita, na direita, direita Você consegue marcar? Não, ele estourou o carrinho já, eles viram o carrinho chegar Então peraí ó Mas vai que... Vem pegando cover atrás de mim pra ti Vem pegando cover atrás de mim, colado em mim Como é que eu vou na carreira? Eu sou com o carrinho aqui dentro Ok Deixa o cara vem aqui ó Ah, ele tem ele pra atirar em mim, Driss Deixa eu correr O que? Atira, atira Atira, atira Ah, ele tá na direita Ah, ele tá na direita Ué, vocês tão treinando aí, mano? Olha aí, Ratão Aí ó Porra mano, tem caia do zigueira né, Ratão Aí na moral, meu time não quer treinar comigo não Deixa eu treinar com vocês aí, mano Ó, game salvo, game salvo Vem, vem, vem Ratão Não sabe mesmo que eu tô de enfrentar você, hein Ratão Mano Eu jogo muito esse jogo aí Tô falando não Ah, gente A gente tá em live, tá Ratão O E-Surf tá no live Ah é, tá A gente tá em live Então Eu jogo pra caralho Driz e Bill é que ele deu jogando Sim, sim, Ratão Tô cagado de medo Tô cagado de medo Tô cagado de medo Bota então, me bota nesse time aí Forreca aí Eu derrubei o Cadu Calma aí que tá acabando Mano, esse funcionário é meu É, eu não tenho dúvida De que o time da Pain não tem chance contra o Rato O time da Pain não tem chance contra o Rato O time da Pain não tem chance Eu tô aqui como? Com morfina pra essa Pain aí Com ratão morfina Ô Ratão Tô jogando aqui offline aqui no realismo Ô Ratão, da hora pra caralho o aniversário da linha, hein mano Chorei Ô mano, é a linha, né velho Porra, chorei, viado Eu queria ter gravado mais, mano Parecia um arrismo de gente aqui Todo mundo vem comer o balsaninha Até vizinho, velho Até vizinho Você... Você devia dar falta da galera Vem pra comer só, mano 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 Mano, o Civil O Civil caiu O Civil caiu Precisa reviver o Civil O Civil, revivo o Civil O cara matou o hostage Se fudeu Sabe o que é pior Se fudeu Sabe o que é pior de eu falar? Eu matei o hostage Só que é o maluco Deu último tiro Tá no último round agora, Ratão Eu matei o hostage, viado Fui eu Só que... Só que... Só que ele sobreviveu Mas foi a viagem lá, mano Oi, nada, viado Firequart tá louco, hein Show Não, 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 Rato A gente tá em live A gente tá em live Tá gravando aqui Tá, mas foi show Foi show Opa O cara já iam soltar os mamilos aí, né mano Deixa o like na live aí, rapaziada Deixa o like na live aí, mano É, você quer saber o que o Patife ia falar? Deixa o like na live É meu canal Ninguém ia falar nada, véi Livezinha show? Livezinha show Nossa, é o mesmo lugar que tá me tirando, véi Nossa, é o mesmo lugar que tá me tirando, véi Fecha a janela Ué, vamos fortificar tudo aqui agora, mano Vai, fortificando de qualquer coisa, pô Eu vou tentar subir lá pra virar por cima então, hein Não, eu vou tentar virar homem Vamos fazer assim, cara É Ovo Tá vendo como é que tá aqui, ô Ratão? Só na agressividade só Só na agressividade, mano Cadê a trap? Cadê a trap? Não tem trap boy dessa vez, não Opa, Tim, vem cá, vem cá Peraí, peraí, peraí Tá passando aqui o pedaço Vem rápido antes que acabe o tempo Não, deixa o carrinho embora, deixa ele embora Onde, onde? Tem jammer aqui, ó Põe a trap aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Fica aqui, põe aqui, ó É onde a gente entrou aquela hora Onde que é, ô Olha pra cima aí, pra ti Tô com dois boletos desbloqueados só Porra, então Mas no bagulho lá é tudo desbloqueado Compra boost de três dias aí, rápido Ah, é? Acho sim, porque é private É, é PVT Ah, mas são os caras da Zubo que vai cuidar, né? Não, todo mundo Que vai streamar? Ai, ai Não, que vai streamar? Ô Drizze, pela janela Nada a ver, velho Ah, o Zubet, né? Ah, o Zubet, né? Ah, o Zubet, cheiu essa janela aqui, mano Ah, ele vai tomar no custo do red-shot com essa porra Tá aqui, ele tá de Riot aí, Pati Tá, fica de um lado, eu fico do outro Eu vou jogar o gás nele, ele vai vazar Desconsegui dar um tiro na bunda dele Cuidado com as costas aí, Drizze Tenta fechar essa porra, velho Ó, ele tá na janela ainda, Drizze O cara aqui, ó Eu vou jogar uma C4 lá Ainda? Ai, eu tentei jogar meu C4, mas eu errei Matei, matei Boa Eu matei na C4 Porra, você matou ele e matou minha C4 Pô, Drizze só rouba a kill, mano Tá quanto? Falta dois? Vou por fora Foda-se Cuidado, 5 segundos você aparece nos caras Volta, volta, Pati Não, 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 foda-se Ah, vai ser o vídeozinho nosso amanhã ainda Você vai entregar a kill, mano Nossa GTA lá, que você passou vergonha pra caralho Só segura só, segura só Caralho, fazer esse cenário aqui no realista é difícil demais, mano Tá aí na escada, o Stereo, tá na escada, tá na escada Bloquinado Porra, mielho, horrores Esse aí já tava miado, é o Fuzzy Não, não era o Fuzzy não, era a que me matou, era a... Era a Ashe Filha da puta, filha da puta, como que esse cara me viu? Tá no final da escada, na esquerda, sério Maldito, velho Caralho, tem dois, gente Pô, por que que eu não sou do time de vocês? O cara matou o Ossard de novo, mano Burrão, mano Esse maluco, ele gosta de matar a Ashe Por que que eu não sou do time de vocês? Porque o Patifi não quis chamar você não, mano Caralho, será que é um Patifi assim? O Patifi falou não, vou chamar o Rato não, ele é ruim demais Aí ele pegou e chamou o Lipão Caralho, chamou o Lipão Caralho, chamou o Lipão Caralho, chamou o Lipão Ganhamos já, vai ser o valor de victory, é isso aí vai ter vídeo com o Rato Lipão Rato, time adversário, é nóis Beijo, fui!